Música Salve galera, tudo bem? Eu sou Juninho Duarte Estou cursando Licenciatura em Música na Faculdade de Hipometodista Então venho compartilhar um pouco das minhas experiências, dos meus erros, das minhas vivências Dos macetes que eu fui descobrindo com o tempo, através dos programas que eu trabalho E hoje venho falar um pouquinho sobre Cubase, sobre as funções principais, as funções básicas que o programa traz Então hoje vou falar um pouquinho sobre mesas de som, efeitos, microfones, compressores E como aplicar, como insertar no áudio essas opções que temos Para deixar o nosso áudio com qualidade, podendo trabalharmos em casa, no nosso home studio, com o nosso computador Não tem como eu começar falando em áudio, sem falar de sample rate e de taxas de beats O que é sample rate e taxa de beats? Sample rate são as amostras de áudio que nós temos O áudio do CD, para colocarmos num som, num aparelho de som e escutarmos o CD Ele tem que ser com sample rate de 44.100 Hz O que são isso? São frequências A frequência que o vídeo trabalha são 48.000 Hz É maior do que a frequência do CD Não que eu não possa trabalhar com o áudio com a frequência 48 Hz Assim como eu posso trabalhar também com a 96 Hz e com a 192 Hz Que são frequências que pelo sample rate vão trazer uma maior qualidade ao nosso som O que são taxa de beats? Taxa de beats é uma medida usada para determinar a quantidade de dados transmitidos por um determinado tempo Qual é a unidade de medida? É o KBPS Tem o 8 bits, né? Que trabalha mais com MP3 Temos o 16 bits, que é o CD Temos o 24 bits Que é uma taxa de beats que a gente não consegue já ouvir num aparelho de CD Pois o CD é 44.1 por 16 bits O sample rate de 44.1 por 16 bits Então quanto maior for a nossa taxa de beats Maior for o nosso sample rate Melhor vai ser a nossa qualidade Mais dados, mais informações por segundo passarão Para chegarmos numa qualidade melhor Mas vamos falar um pouquinho mais do sample rate Eu posso trabalhar com sample rate em 44.100 Posso trabalhar em 48 Posso trabalhar em 96 Em 192 Como algumas plataformas dão essa opção Mas enfim Eu costumo trabalhar sempre em 48 Por quê? Porque eu trabalho também com vídeo Pode iniciar um processo em 44.100 Hz O áudio Mas quando for syncar com o vídeo O áudio do vídeo está em 48 Hz Então a gente tem que transformar este 44.100 em 48 Hz Para que o nosso áudio fique sincronizado com o nosso vídeo Como já falei 48 Hz é uma qualidade um pouco maior do que a 44.1 Nossos ouvidos percebem a diferença, Julinho? Em caixas de referência Em monitores de referência Talvez quem tenha um ouvido bem trabalhado Até consiga notar uma diferença Mas a diferença é mínima Eu acredito que diante da tecnologia que vem sendo desenvolvida e lançada 4K Audio Surround Os nossos ouvidos e os nossos olhos Estejam ficando para trás E não consigam perceber O quanto essa tecnologia é boa Ah, mas então vou ter que comprar um ouvido novo Ah, de repente a Samsung lança um ouvidinho novo aí para a gente comprar Antes de tudo Quando passamos um som Tem um recurso muito importante Que as mesas de som nos trazem Que é a calibragem em 0 dB Isso é importantíssimo Para que o áudio não entre com ruído Ou não entre saturado Com muito volume Então as mesas de som elas trazem a opção PFL Pre-Fader Resolvi fazer essa apresentação prática Então essa é uma mesa da Behringer Que possui 16 canais Duas saídas separadas para PA ou para monitor Ela é uma mesa que em cada canal Ela possui 4 opções de equalização E esse é um microfone Shure Dinâmico Comum Ele está plugado no canal 6 Da mesa O primeiro botão que a gente tem é um botão de corte de grave Ele corta em 80 Hz O segundo botão é um botão de ganho Depois a gente tem os 4 botões de equalização Sendo o primeiro agudo Os dois do meio médios e o de baixo grave Porém nos médios um botão é o de corte O primeiro ou de atenuação E o outro é para selecionar a frequência que queremos colocar a mais ou a menos Depois temos dois botões Que são os auxiliares A gente pode insertar efeitos Ou usar eles para termos uma opção de volume independente em monitores de retorno E aqui a gente tem o Fader do canal Onde vai nos dar o volume Aqui a gente abre e fecha canal Aqui a gente tem o Panorâmico Que é o Pan Para a direita ou para a esquerda Vou deixar no meio Canal fechado Volumes todos baixos Só o volume master Com volume Eu vou solar o canal E vou falar Para a gente calibrar em 0 dB Este botão é o PFL O primeiro botão do canal É o botão solo Clicando nele Vocês vão ver que vai aparecer lá um sinal E acionou a luzinha do 0 dB Então eu vou dar um ganho E vou ir falando Vocês vão ver que o nível da luzinha vai aumentando Até que quando eu falar mais forte Vai ir para o nível amarelo Saindo do verde Pois aqui está o 0 dB Então o ideal é que pisque uma amarela E não tão baixa a verde Vocês vão ver que eu vou aumentando Vai chegar até a distorcer o som Acendendo a luzinha vermelha Então o ideal É que fique nesse nível Entre as últimas verdes E as primeiras amarelas Para o nosso som Não chegar distorcido Mas antes ainda de começarmos a nossa mixagem A gente precisa saber exatamente o que é uma mixagem Mixagem é a junção e combinação de efeitos sonoros distintos Como ocorre na gravação de uma banda A partir das gravações separadas Nós tiramos ruídos Nós limpamos canais Nós aplicamos efeitos Equalizadores Reverbs A gente mexe nos panorâmicos Que é o pan A gente abre para a esquerda Abre para a direita Então são processos que acontecem dentro de um software especial para isso Onde conseguimos juntar pistas ou camadas Separadas Finalizadas em dois canais Por que em dois canais? Porque nós temos um canal de saída estéreo Então galera O Cubase como em qualquer outro programa Tem os tópicos ali em cima Aqui no Project Setup A gente tem como mudar ali o Sample Rate De 44.000 Hz para 48 A gente tem também a opção do Tap Tempo Para clicar com a tecla Space do teclado do computador Para achar o tempo da música E a gente tem mais todas as opções Que o programa fornece estão ali Aqui eu posso criar um canal Selecionei para criar quatro canais E no F4 A gente seleciona a nossa placa de som Vocês veem que eu estou adicionando canais monos de entrada E vou trocar para as minhas entradas da minha placa Que são quatro entradas Troquei para 1, 2, 3 e 4 E a minha placa é aquela dali O MC Quatro canais criados A gente tem um Zoom A nossa direita embaixo E no Ctrl P A gente importa Algum áudio para dentro No caso aqui eu tenho um banco de loops Onde eu vou pegar uma bateria de bossa nova E no BPM de 120 O BPM de 120 é o BPM padrão Quando a gente abre o programa Então eu vou selecionar duas baterias E vou importar para dentro do meu projeto Aqui então eu já coloquei as baterias Uma no primeiro canal e outra no segundo Uma na primeira pista e a outra na segunda Elas tem umas levadas diferentes E eu já dupliquei elas A tecla Ctrl D Duplica Ela entrou para dentro do projeto Em um compasso só e eu dupliquei Bom, então falando um pouquinho sobre microfones Nós temos os microfones dinâmicos Nós temos os microfones condensadores Os microfones dinâmicos são microfones comuns Como o Shure 58, Shure 57, os LeSons Já os microfones condensadores São microfones que precisam de uma energia a mais Tem mesas que tem o Phantom Power Que é uma energia de 48 volts Ou tem outros microfones Que a gente tem a possibilidade de colocar uma pilha dentro Onde essa energia vem da pilha Mas dividindo a classificação dos microfones Nós temos os microfones cardioides Nós temos os microfones direcionais Nós temos os microfones omnidirecionais Hipercardioides Supercardioides De lapela E tem também os microfones shotgun São os microfones que tem uma cápsula comprida Onde a gente consegue direcionar Exatamente no nosso foco da gravação São microfones que são usados para booms Vocês já devem ter olhado pessoas trabalhando na rua Ou set de filmagens Onde a pessoa fica com um pedestal segurando ele ao comprido E ele fica com uma baita espuma em volta do seu microfone Para captar o ambiente da sala Então o microfone cardioide Como o próprio nome diz Vem de cardio Vem de coração Ele tem o formato da captação dele em formato de coração Ele pega um pouco para os lados e para frente Então fica aquele formato de coração Então os microfones estejam aqui para baixo Ele capta um pouco para trás E vai no seu foco Já a diferença para o supercardioide e para o hipercardioide É que o supercardioide Ele já pega um pouco mais do som ambiente na parte traseira E o hipercardioide um pouco mais ainda Já o microfone omnidirecional Como o nome já diz Ele capta o som em todos os lados Já no estilo direcional No tipo direcional de microfone Ele capta exatamente o nosso foco Não pegando nada do ambiente Não pegando nenhum som que venha dos lados do microfone Ou da parte traseira Ah, mas o microfone direcional pode ser cardioide, Juninho? Ah, o microfone direcional pode ser cardioide, sim Porque devido ao crescimento do mercado Nós temos diversos microfones de diversas opções para gravação Os fabricantes desenvolveram os microfones para tal tipo de gravação Então tem microfone para violão Tem microfone para amplificador de guitarra Ah, Juninho, mas pode usar o microfone de trompete na guitarra? Pode, são experimentos Os recursos que temos a gente consegue chegar num resultado bom Mas acredito que se a gente tiver um microfone certo Para a coisa certa Microfonado da maneira correta Trabalhando no software da maneira certa Nós chegaremos num resultado melhor Ah, mas pode chegar num resultado com o microfone? Pode chegar num resultado Vai ser difícil Mas pode, existe essa possibilidade Aqui mais uma demonstração prática então De como gravar um violão Lembrando que Da mesma forma que a gente calibrou o som em 0 dB Na mesa de som A gente tem que calibrar também dentro do Cubase Esse aqui é o microfone condensador Que eu uso para as minhas gravações Aqui o violão Eu posso gravar ele em linha Seria plugado No nosso captador, né? Ou eu posso microfonar ele Qual é a distância bacana para a gente calibrar esse 0 dB? É já ficando a um palmo de distância do microfone Olha, eu estou a um palmo de distância do microfone E eu coloquei esse microfone Bem no meio do violão Nessa parte aqui Para não pegar tanto a parte aguda Quanto a parte grave Podemos também gravar com um microfone Aqui próximo da mão E o outro ficaria aqui Esse daqui Este primeiro pegando a boca do violão A um palmo E o outro A um palmo a mais de distância Deste primeiro microfone aqui Porém ele vai ser o microfone Para pegar a parte dos agudos Então ele ficaria nessa região Ou seja A posição fica aqui Violão Microfone E o segundo microfone Ficaria aqui Mais próximo de você Para pegar essa parte aqui Então galera Aqui a gente está com o Cubase Como vocês podem ver Aqui eu tenho a primeira bateria Depois eu tenho uma outra bateria Na qual eu já fiz algumas duplicações Na tecla Ctrl D Essa parte aqui eu posso apagar Aqui tem uma terceira bateria Que é adicionada no final da música E aqui eu coloquei uma caixeta Gravei meu violão Vocês veem que no H Eu tenho o zoom E no G Eu diminuo o zoom Então aqui eu posso fazer fade ins E se eu clicar entre o fade in Nesse espacinho aqui Dois cliques Eu tenho outras opções Assim como eu posso fazer o fade out Como neste caso aqui Agora vamos fazer uma mixagem Tecla F2 aparece essa barra Que é a barra mestre Que tem o Cubase Onde a gente controla o BPM Onde a gente grava Onde a gente volta Onde a gente vê o tempo Onde a gente tem o teclado virtual Onde a gente vê a saída do volume geral Na tecla F3 A gente tem a nossa mesa de som Onde tem os canais de entrada Que tá entrando esse sinal aqui Tá meus 4 canais de entrada ali E eu tô com o microfone ligado No canal 2 Mas eu não quero ver Os canais de entrada Porque eu já gravei Então eu tenho essa opção De ver só os canais da mixagem E no F4 A gente tem aquela entrada Que vocês já viram Onde a gente cria os canais De acordo com a nossa placa de áudio Então galera Clicando aqui Em cada canal tem um E De Edit Channel Settings Clicando nesse botãozinho Aparece a equalização do canal Onde eu deixei em Bypass Eu já equalizei Mas ela não está atuando Agora ela está atuando Porque eu já fiz uma breve mixagem Então aqui eu já equalizei o violão Fiz um corte de grave Aumentei um pouco de médio grave Aumentei um pouco de médio agudo E aumentei as altas Do agudo um pouquinho A gente tem um recurso Que é o Send E deste lado o Insert Insert é pra gente Insertar periféricos E aqui é pra gente Enviar O áudio para algum lugar Passando por este lugar E saindo Pro Pro master geral da mesa Aqui A gente coloca reverb Aqui A gente coloca compressores Não que a gente não possa colocar reverb Podemos também Mas ele vai Atuar diferente do Send Vocês viram que eu fiz Uma música simples Foi a ideia que me veio na hora Por ter pego esta bateria em bossa nova Fiz apenas estes compassos E aí vocês podem ver Que eu também criei um grupo De bateria Onde a gente clica aqui Nesta parte aqui do programa Com o botão direito E ali tem Adicionar grupos de canais Então Eu peguei Os canais da bateria E na saída aqui do canal Aqui a gente tem a entrada No stereo in E aqui a gente tem A saída dele Eu não estou saindo Pro stereo out Onde seria A saída geral Eu estou saindo primeiro Pro grupo da bateria Onde eu vou poder equalizar Todas as baterias Neste grupo Então Eu adicionei aqui na bateria Este reverb Que é o R-Verb Ele tem no load Aqui opções de reverbs Onde também a gente pode editar E coloquei Desse lado aqui Um compressor De bateria Que este macerate Recomendo É muito bom Coloquei no violão Um outro reverb Que é este reverb aqui IR-Full E a equalização do violão Violão eu não coloquei compressor Mas no último canal De saída No master Eu coloquei um compressor L2 Um bem conhecido Bem comum Então eu vou dar play aqui Para a gente escutar o som O que é isso? E aí Então eu vou dar play aqui Então vamos falar um pouquinho sobre compressor, qual é a função principal do compressor. É um recurso que o áudio nos traz, tanto para masterização, quanto para ser colocado em qualquer instrumento. O que acontece quando o compressor é aplicado? O compressor nivela o nosso áudio. Então a gente tem quatro opções no compressor, onde o nosso pico de áudio é baixado um pouco e o nosso background do áudio, o áudio baixo, ele sobe um pouco. Então isso torna o áudio mais agradável aos ouvidos. Dentre as funções que o compressor nos traz, a gente tem o threshold, o ratio, o attack e o release. O threshold delimita aonde o compressor vai atuar, em qual dB o compressor vai atuar. Então o threshold delimita o nível. Já o ratio delimita a intensidade no qual esse compressor vai atuar, se é mais fraco ou mais forte. Ah, mas eu posso aumentar o ratio lá em cima. Se aumentar o ratio bastante, vai saturar o áudio. Então eu não posso subir demais o ratio, a não ser que a minha fonte sonora esteja com o som baixo. Já o attack delimita a entrada deste compressor e o release a saída deste compressor. Mas antes de usar o compressor, eu prefiro trabalhar o áudio usando o normalize. O que é o normalize? É uma função que o software nos traz, que nivela o nosso áudio. Então se o áudio está muito baixo, ele dá uma nivelada para cima. Se o áudio está muito alto, ele dá uma niveladinha para baixo. É uma função, um recurso que o programa nos traz, para a gente conseguir dar essa nivelada no áudio. Outros compressores ainda trazem a função make-up in, make-up out, que é um volume de compensação. Caso este áudio esteja baixo ou esteja alto, a gente tem essa função, que não são todos os compressores que tem. Então galera, como já disse, não sou o dono da razão, mas através dos meus experimentos, dos meus erros, eu acho que hoje em dia eu consigo chegar a resultados satisfatórios. Mas cada vez que eu for em algum lugar, cada vez que eu for em um estúdio, cada vez que eu trabalhar com um artista, eu sempre vou ter um aprendizado novo. Assim como a gente tem um aprendizado novo nos softwares, nas funções, nos microfones, enfim, a gente tem um aprendizado com os artistas. A gente aprende a trabalhar com pessoas. E essas pessoas, elas têm também manias, elas têm macetes, elas têm o seu jeito próprio, que acham que aquele jeito talvez seja o jeito certo para trabalhar. Então, temos que sempre respeitar o desejo do artista, seja no palco, seja na gravação. A gente tem que arrumar uma forma que agrade o artista e que nos agrade sonoramente. Então, a gente tem que respeitar as manias do artista, respeitar a maneira que ele toca, a maneira que ele senta para tocar seu violão, a maneira que ele monta a sua bateria, a maneira que ele toca o seu baixo com os dedos, com palheta, sem palheta. A partir daí, a gente aprecia o som desse artista, coloca o ouvido na boca do violão, na frente do violão, na frente do amplificador de guitarra, fica na volta da bateria, observa como ele toca. Assim a gente vai microfonando, assim a gente vai respeitando as manias e a forma desse artista trabalhar para chegarmos no resultado final. E assim, respeitando o artista, o artista também te respeita pela forma de trabalho e pela qualidade que a gente vai chegar no final da nossa mixagem. E aí 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 E aí